A deputada estadual professora Bebel defendeu em audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo que o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, garanta tanta qualidade como atendimento ao funcionalismo e seus dependentes em todo o estado de São Paulo, como na cidade de Piracicaba, onde o IANSP não conta com um hospital credenciado, apesar da clientela ser de mais de 30 mil vidas. A audiência pública presidida pela própria deputada Bebel foi realizada na manhã desta última quinta-feira, dia 30 de junho, no auditório da Alesp, promovida em parceria com seu mandato popular com a Comissão Consultiva Mista do IANSP e a Frente Parlamentar em Defesa do IANSP. Para que o funcionalismo tenha voz, de fato, no IANSP, Bebel reforçou a necessidade de que todos os servidores públicos estaduais da ativa e também aposentados priorizem a luta pelos conselhos de administração e fiscal partidários do IANSP pela qualidade de descentralização do atendimento para todas as regiões do estado. Durante a audiência em que servidores públicos também pediram o fim do confisco salarial sobre aposentados e pensionistas, foram relatados os problemas estruturais e de atendimento do instituto e do hospital do servidor público estadual. E ainda não renovação de convênios com clínicas, hospitais e laboratórios no interior e irregularidades decorrentes de privatizações e terceirizações, reforçando a necessidade da instalação da CPI do IANSP, proposta da deputada professora Bebel, que inclusive já está protocolada na Alesp. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti